100 horas e 100 anos, eu tô muito feliz. Não, sério, vocês estão entendendo. Eu tava na loja do Block Man Girl, vendo se tem alguma coisa de novo, sei lá, e tudo mais. E eu falei assim, cara, eu vou ver como funciona aquela loja do bagulho aqui. Aí eu fuçando, procurando, literalmente, mano, eu comprei a armadura do Homem-Aranha, mano. Mano, olha isso aqui, velho. Eu virei o Homem-Aranha no Block Man Girl, cara. Comprei a armadura do Homem-Aranha no Block Man Girl. Mano, eu não acredito nisso. Juro, é muito top, velho. Muito fera mesmo. Hoje a gente vai jogar um Bad Wars aqui no Block Man Girl, sendo o Homem-Aranha. Se você curtiu essa ideia, cara, deixa o like no vídeo. Comenta qual é outro herói vocês querem que eu traga aqui. E também uma coisa muito, muito, muito importante mesmo. Cara, comenta em temas que vocês querem ver aqui no Block Man Girl, que é muito importante. Chega de enrolação. Vamos jogar esse... Meu Deus, vamos jogar uma partida insana de Bad Wars aqui, sendo o Homem-Aranha. E é isso, cara. Ativa o sininho do canal pra não perder nenhum vídeo. Deixa o like, se inscreve aqui, mano. Mano, vamos que vamos ser o Homem-Aranha. E partiu jogar um Bad Wars, modo quarteto. Foi! Beleza, galera. Começou aqui a partida de Block Man Girl. Não, e cara, eu sou o Homem-Aranha, literalmente. Na verdade, o que é que todo mundo tá de Homem-Aranha? Por que todo mundo tá de Homem-Aranha? Ah, o cara também é o Homem-Aranha ali. Que da hora. E aí, mano? Traga aquele meme do Homem-Aranha. É você? Não, é você? É tipo isso, cara. Mano, eu sou o Homem-Aranha. Eu não acredito nisso, velho. Começou a partida aqui. Como sempre, meu time é o que tem menos jogadores. Tamo com um a menos. É, literalmente isso, cara. Nossa, mas já comecei com uma armadura aqui. Top, né, mano? Por quê? Porque será que eu tenho a Homem-Aranha? Eu não sei. Não sei o que tá acontecendo aqui, mas tudo bem. Bom, beleza. Vamos comprar aqui cubo, né? Hum, eu tô com medinha. Tô com medinha, cara. Tô com medinha. Eu vou comprar aqui umas... Eu vou usar a loja aqui, parça. Eu sou desses. Boa, beleza. Fechou, mano. Ah, cara, será que você protegeu, velho? O cara bravo. Tô ali com uma louca que protegeu a cama, mas tudo bem. Bom, já vim pra cá. Que que é isso? Boa! Boa, amigão. É isso aí, mano. Joga bem, joga bem. Pô, mano. Que que é isso? O maluco ferrou a gente aqui, cara. Ele tampou na namorada. Se o time for troll, eu vou ficar muito triste, porque eu gastei moeda. Bom, a gente vem aqui em cubos de novo. Deixa eu... Não, na verdade, vir nesta loja aqui. Na verdade, eu já comprei. O que eu tô fazendo da minha vida? Calma, preciso vir aqui em ferramenta. Aqui. E comprar isso aqui. E fechou! Bom, galera. O que que eu vou fazer, mano? Eu vou proteger essa parada aqui com o Besidian, tá ligado? Porque a gente tem que proteger. E se você tá curtindo, cara, realmente, Block Mengo no canal, deixa o like, porque a gente comprou a roupa do Homem-Aranha, cara. Eu tô muito feliz, eu sou o Homem-Aranha. Eu sou o Homem-Aranha do Block Mengo! Bom, vamos que vamos. Deixa eu jogar essas paradas fora aqui. Mano, o que que o maluco fez, mano? Dá pro pai, dá pro Peter Parker aqui, que o Peter Parker protege tudo. Deixa eu vir aqui, ó. Não, não, corno! Não! Não faz isso! Meu Deus! Que cara chato, mano! Nossa, se eu pudesse quebrar, vai como agora, velho? Meu Deus! Que cara chato! Pô, tá vendo que eu tô protegendo a parada aqui, mano? Peraí, a gente vem aqui. Boa! Vamos continuar aqui, pô. Tô colocando obsidian pro maluco aqui. O maluco tá quebrando a minha proteção. Mega Ultra Bastard aqui. Brax, Brax, Bastard aqui? Bom, vamos que vamos. Ainda ficou ali, faltou? Não, não. Não, não ficou, não. Tá tudo protegidinho. Nos conforme, tá ligado, meu irmão? Que o bagulho... A parada é assim, parça. Aqui não é protege mesmo. Tá nem aí, tá ligado? Taca já obsidian pra ficar bom, pro bagulho ficar bonito, né? Que nós é pay to win. Deixa eu ver aqui. Calma e calma. Pronto. Tá, sobrou obsidian? Taca aqui também, dance. Boa. Fechou. Vamos jogar de Homem-Aranha. Vamos imitar aqui como Homem-Aranha, velho. Mano, na moral, galera, tô muito me sentindo aqui sendo Homem-Aranha hoje, cara. Eu vou ser bem sério com vocês. Eu tô me sentindo... Vai, teia! Vai, teia! Vai, teia! É mais legal que tem o Homem-Aranha ali também. É você, cara! Mano, na moral, tem muito Homem-Aranha aqui, velho. Tipo, na verdade, eu achava que, tipo assim, trocava skin e... Literalmente, vamos supor assim, todo mundo viraria Homem-Aranha, né? Eu até assustei. Mas é que o maluco também comprou o Homem-Aranha, meu irmão. O que, mano? Uma espada ainda tá com fogo? Por que eu tô tão OP nessa partida? Sei lá, eu tô me sentindo, tipo, um pouco OP. Já tô com a espada encantada. Será que o cara comprou alguma coisa? Tipo, com moeda de ouro, aquele cara de Homem-Aranha ali, mano. Porque não é possível, irmão. O quê? Não é possível mesmo, juro. A gente tá muito OP. Eu tô muito sentindo, assim, que eu tô forte, tá ligado? Isso não é normal. Bom, beleza. Tá aqui, aqui. Explodiu. Tchau, tchau. O quê? Tá bom. Muito obrigado, amigão. Vai embora mesmo. Bom, a gente vem aqui. Ok. Vamos que vamos. Tá, tira o shift, mano. E aí, mano? Beleza, galerinha? Tudo bem com vocês? Ó, é o seguinte, hein? É o seguinte... O que é isso? O que é isso? Mas o que é isso? Calma. Sai daqui. Sai daqui, todo mundo. Boa, matei um. Vou matar o outro. Vou matar o outro. Pera aí. Matei. Matou todo mundo. Dá licença, filho. Dá licença que eu tô nervoso. Quebrei a cama. E vem. Vem pra porrada comer aranha. Spider-Man. Spider-Man. Triple kill. É o Spider-Man. Muito bem. Joguei muito bem. Galera, deixa o like nesse vídeo, que é muito importante. Joguei muito bem. Mitei muito na moral. Muito bom, mas não dá. Não dá. Isso é muito bom. Pode vir aqui. Quero tentar colocar aqui, tipo, armadura na gente, mano. Pronto. Tamo com armadura, irmão. Fica feliz aí, véi. Que isso? O cara tá mó forte. Duro que, tipo assim, espada é 5, né, mano? O que eu posso comprar aqui com essa parada? Vou comprar essas paradinhas. Isso aqui, ó. Não, isso aqui. Pronto, fechou. Deixa eu vir aqui, tipo, 2. Aí eu vou colocar isso aqui aqui. E deixa eu vir aqui no 3. Vou colocar, tipo, isso aqui aqui. Alguém atualizou magia aí. Provavelmente foi aquele cara. Mas tá tudo bem. Tá tudo ok, amigão. Tá tudo ok. Fica tranquilo. Tá, tem um azul vivo ainda, mano. Pelo que eu tô percebendo, o vermelho tava querendo roxar na minha ilha. Ah, mas você não vai fazer isso. Nunca que você fará isso, mano. Sabe por que nunca? Porque eu sou o Homem-Aranha e a bola de fogo. O calor tá de matar. Vem cá também, vermelho. Toma! Ele eu... Pera. Pera. E vai! O quê? Mano. Eu odeio esse cara. Ele não é legal. Não, 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 não. Esse cara é muito chato. Pera, ele não... Você não pode ir na minha ilha, cara. Vamos. Vamos, amigo. Amigo do amarelo. Quase que eu caí no Void Gear, cara. Vamos que vamos, galera. Eu confio na minha índole, na minha habilidade como Homem-Aranha. Bom, vamos que vamos. Deixa eu comprar uma espada melhor agora, né? Que agora eu peguei um pouco mais de Emerations ali e tudo mais. E, nossa, agora, fi? Ninguém me para aqui no joguinho, galera. Mas ninguém. Ninguém me pararás. Tá, eu tô precisando urgentemente também de uma parada chamada Machado na minha mão. Aqui, ó. Pronto, fechou. Ok, se me derrubar no Void, mano, o bagulho vai ficar muito louco pro lado de vocês. Tô falando sério, mano. Tipo, de verdade, cara. Tipo, eu não quero ir pro Void. Deixa eu... Filhada, mãe. Sai daqui você também. Você não bate no meu amarelinho, não. Você não bate no meu amarelinho, não. Sai daqui. 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 Sai daqui! Tem que quebrar a cama. Só tem que matar. Boa, eu vou matar todo mundo. Eu vou ficar top aqui dessa partida aqui, moleque. Eu sou porque eu sou top. Sai fora. Pronto. Matei aqui também. Beleza. Fiquei um aqui, ó. Sai! Que ganhamos? Ganhamos! Meu Deus! Eu fiz 13 kills! Meu Deus! E aquele Kenil ali jogou muito bem também do meu time, mano. A gente jogou com a menos. Eu sou o Homem-Aranha. Na moral, mano, vamos voltar pra sala aqui. Porque, cara, eu sou o Homem-Aranha. Eu sou o melhor Homem-Aranha de todos os tempos, cara. Chupa a sociedade. Bom, vamos aqui, vamos. Será que eu tô de Homem-Aranha aqui, cara? Eu quero muito ser Homem-Aranha aqui. É sério. O que que é isso? Recompensa da temporada aqui? Tem rankings aqui? Eu sou prata? Sei lá o que que eu sou. Eu sou idiota. Bom, beleza. Oh! Spider-Man! Spider-Man! We're the best, Spider-Man! We're the best, Spider-Man! I am the Spider-Man, bro! Mano, na moral, amei ser o Homem-Aranha aqui no Black Man Goal. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, que é muito importante. Olha aí. Mano, muito bonito. Na moral, eu sou o Homem-Aranha. Eu sou o Homem-Aranha, cara. Galera, lembrando vocês que hoje teve três vídeos aqui no canal. Às 11 da manhã, 11 e meia e 4 horas. Mas agora esse vídeo tá sendo às 7 da noite, então não perca, deixa o like nesse vídeo, mano. Se inscreve no canal se você é novo aqui. E, mano, eu sou o Homem-Aranha. Eu sou o Homem-Aranha. Eu sou o Homem-Aranha. Meu Deus do céu, que bonito. Mano, o mais legal é que a gente pode comprar, tipo assim, muita armadura de heróis. Se vocês quiserem algum herói que quer que eu vire aqui, ou o Goku, sei lá o que for, o Homem de Ferro, comenta, tá? Porque o Goku é um herói, pelo amor de Deus, galera. Bom, vamos vir aqui, tipo... Ah, deixa eu ver aqui. Acho que o que é essa loja aqui que a gente... Não, não é aqui que a gente consegue ver, mano. Dura que eu tô com medo de fechar o bagulho aqui, cara. Tô com um pouquinho... O que que é isso aqui? Não, eu não quero recargar nada não, meu filho. Eu não tenho tanto dinheiro assim, não, né? Consitação tá meio complicada. Chuva de dinheiro, o que que é isso? Eu não posso pegar esse animal de estimação? Por que que eu não posso pegar? Eu não consigo... Eu não consigo... Tá, não sei como que faz isso aqui. Desculpa, galera. Às vezes eu devo estar perdendo algum item, né, mano? Não sei porque eu tô sentindo muito que eu tô perdendo algum item aqui. Mas tá bom. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tesoura do diamante. O que que é isso aqui? Tô gastando chave. Eu tô gastando chave. Deixa eu ver. Ok. Isso aqui não tem. Tá, beleza. Ganhou alguma coisa ali. Então eu vou pegar essa parada aqui. O que que muita gente mandou ficar olhando? Olha que legal. Ui, seiscentos e pouco aqui. A gente consegue isso aqui tudo. Esse mascotinho também. Que da hora, mano. Muito louco. Tá louco, bicho. Mate ralho, mate ralho. Mate ralho, mate ralho, mate ralho. Tarefa. Tá, então tem bastante coisa, né, pra você fazer nesse jogo aqui, cara. Que interessante. Eu só tô dando uma enroladinha aqui, galera. Pra eu ver o que que tem as paradas aqui. Desculpa, meu irmão. Eu sou muito curioso, velho. Mas é isso, pessoal. Vou ficar realizando aqui o vídeo por aqui. Deixa o like. Compramos a armadura do Homem-Aranha aqui no nosso queridíssimo e maravilhoso Block Man Go. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder o vídeo. Então, eu tô falando assim. Tchau. Fui. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então, assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Me assista o seu like aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau. Tchau. Tchau.